Aí peguei, gata, me levantei, já botei o frango ali pra descongelar, já vim limpar aqui a mesa, já tinha tomado café, né? Aí eu digo, vai fazer minha unha, sabe? Aí peguei, vim tirar aqui o esmalte. Aí vim aqui, mas cara, agora dá sorte pra ver se ganhar 70 mil, mas ganhei, foi o que a Maria ganhou no beco. Nem isso eu ganhei, gata. Aí peguei aqui o esmalte, ó. Aí vim pintar aqui a minha unha, a Maguila trouxe uma jaca, tava mais podre do que boa, tinha até umas lavas ali, uns mosquitos. Eu digo, ô Maguila, isso preste. Ele disse, preste, eu vou abrir aqui. Chega um mosquito, tava voando ali. Eu digo, rapaz, isso tá podre. Maguila disse, tá podre nada, tá boa. Digo, menino, onde é que tu tá vendo que isso tá boa? Cheio de mosquito, cheio de lava. A gente abriu ali, gata, tinha até um mosquitinho ali dentro. E ele tirou ali, ó, um mangá e disse, vou botar aqui dentro da vasilha. Eu digo, você nem melha minha vasilha, que essa jaca não tá boa não. Aí ele provou ali, disse, tá boa sim, como aí um bag? Aí eu peguei um bag ali, gata, provei, tava meio azedo. Azedo não, gosto de azedo, de podre mesmo, gata. Só que tinha uma parte que dava pra comer, que era a partezinha que tava verde ainda, né? A massa que tava preta, não prestava. Resumindo, só comia uns quatro baguinhos. Eu digo, vai, Maguila, joga isso, que já tá fedendo aqui. Aí fui almoçar, né, minha filha? Fiquei só com pensamento de encher o bucho de jaca, mas não deu, né? Eu vim aqui pra batata. Eu digo, vou comer minha batatinha com meu franguinho assado, que é melhor, sabe? Mas qualquer dia desse eu vou comprar uma jaca, gata. Hoje eu fui com o Maguila pegar uma encomenda. Aí depois a gente deu uma paradinha aqui na loja, que eu tava atrás de uma baby look. Só que aí eu não encontrei aqui. É, fui no açougue pra poder comprar uma carne com osso, pra fazer uma sopa, né, gata? Com peixambaril. É, fui em outra loja, não achei a baby look. Resumindo, não comprei. Aí a gente trouxe a ração dos doguinhos, né? Que já tem acabado. Trouxe também o shampoo, que já tá já no finalzinho. E trouxe também aqui esse sachê aqui, gata. Que eles adoram, misturado com a ração. O que mais gosta é eles, viu? A gente também trouxe aqui esses dois ossinhos aqui, ó. Pra um pra cada, né? Compramos aqui banana também pra eles, minha filha. Eu disse, Maguila, dá aí o osso pra ele. Ah, pô, minha filha, quando ele foi dar o osso, quem viu que o Scooby queria saber? Só o pirulito que aceitou. O Scooby queria mesmo era saber de banana, minha filha. Ó, não tem osso certo não com ele, não. Viu, se tiver a banana. Aí a gente foi, gata, foi dando, foi dando um osso. Ele comeu umas oito banana, gata. Aí eu fui botar uma roupa na máquina, né? Mandei Maguila me dar por ali. E vim mostrar pra vocês aqui a encomenda que eu peguei. Que foi esse sutiã aqui, gata. Eu gosto que só, gata. Eles são sem bojo. E eu gosto dessa marca porque a pessoa envelhece e ele envelhece junto com a gente. As comprinhas dele, minha filha, chegou. Que ele tava todo ansioso, minha filha. E eu vou mostrar aqui pra vocês, né, gata? Eu vi uma caixa desse tamanho, nem sabia o que era. Pensei que tinha várias coisinhas. Aí ele chega, tava nervoso ali abrindo a caixa, minha filha. Quando olhou, era só um... Uma capa de... Como é que se diz? De prancha. Aí eu disse, hoje eu pensei que tinha mais coisa. Eu disse, ô Maguila, isso parece aquele negócio de enrolar defunto. Ele disse, é, pra enrolar a espinha, gata. Agora, na minha morte, só pode, né? Aí, gata, olha só. Ele abriu ali. Eu achei tão grande. Eu disse, ô Maguila, esse negócio tá tão grande pra colocar uma prancha. Quando olhou, tinha dois negocinhos dentro desse daqui, ó. Duas capinhas dessa lá, dentro dessa outra. Eu disse, ô menino, isso é de... Botar duas prancha, tu não olhou não antes de comprar? Ele disse, não. Comprou sem olhar, gata. Comprou um negócio grande, gigante. Ele disse, não, tá bom. Que é pra quando a gente for viajar, pra levar as duas pranchas, ó. Menino, ele jura que vai sair que nem um Medina por aí, surfando de onde em onde. Aí, as pranchas dele ficam guardadas aqui, ó. Do lado aqui. Fica sem espaço pra colocar os skates. Aí, ele comprou. Isso daqui que ele tá abrindo agora é o suporte que ele vai apregar lá na área pra poder atrepar as pranchas, né. Aí, eu disse, Maguila, tu vai atrepar isso agora? Ele disse, não. Outro dia, eu atrepo. Aí, pegou, só foi olhar ali e deixou ali. Ninguém tava todo ansioso. Ele disse, vou olhar tudo. Aí, eu disse, o que é isso? Não tem mais coisas. Aí, ele disse, tem. Quando olhou, gata, isso daqui é... Como é? Astrodex. Eu não me disse, minha filha. Porque ele disse que é pra botar na nova prancha dele. Ele nem comprou a prancha ainda, viu? Mas eu comprou a Astrodex. Aí, eu disse, isso é uma rabeto? Ele disse, não. Isso é uma quilha, ó, é, gata? Até parece que eu entendo, né, dessas coisas. Aí, Maguila disse, Miriam, vamos comer passaporte? Eu disse, olha, vou fazer o passaporte, mas não vou comprar, não. Gente, passaporte, pra quem não sabe, tem lugares que é cachorro quente, né? Aqui onde eu moro, a gente chama passaporte. Que a gente faz com carne moída, salsicha, né? E bota umas verdurinhas, umas coisinhas, né, gata? Só que eu só vou colocar carne moída, salsicha, queijo ralado por cima e o ketchup, né? Porque eu tô sem o milho verde e a evilha. Aí, eu comecei aqui, refogando o alho e a cebola. E aqui, a carne moída, né, gata? Gente, não tava cheirando suvaca aí, não, nessa hora não, viu? Nessa hora aí, eu tava, era, coçando o meu olho, que tava ardendo, que só a bexiga, por causa da cebola, minha filha. Aí, mexi ali a carne, pra poder dar aquela seladinha ali, junto com o alho e com a cebola. Depois, já vim tascar aqui o pimentão, tasquei também o tomate. E tem gente que bota, é, molho de tomate, né, também. Só que aí, eu tava sem. Aí, fui lá na geladeira pegar os temperinhos, que é de lei, né, gata? Que não pode faltar, colorau também. Mexi pra lá, mexi pra cá. Gente, vocês botam água na carne moída de vocês. Às vezes, eu boto, às vezes, eu não boto. Eu ia até botar, gata, ó. Enchi o copinho, coloquei ali. Só que aí, eu desisti, porque eu vi que ela tava juntando a aguinha dela mesmo. Eu tampei aqui, pra ela selar a mão um pouquinho. Quando eu abri, tava assim, ó, com molhinho. Eu digo, eu não vou botar, não, água. Aí, resolvi que não botei. Aí, peguei aqui a cebola. Eita, cebola não, coentro, botei. Ficou desse jeitinho. Aí, agora, eu vim preparar a salsicha, né? Preparar não, eu já vim preparada, né? Eu vim só dar uma escaldada. Peguei aqui umas seis salsichas, coloquei aqui dentro da panela, né? Pra poder fazer a escaldança, né, gata? E deixar ela bem molinha e tirar lá aquele... Aquele, como é que se diga, gata? Aquele corante, não? A bicha chega, fica inchada, gata. Deixei cozinhar bastante. Lá veio outra água pra tirar mais ainda o corante. Olha só a carne, como vocês viram no outro vídeo, né? Já tava pronto, tava só esperando uma guila chegar com o pão. Eu disse a ele, compre pão seda. Ele foi, só trouxe quatro pão seda. E o resto, ele trouxe tudo francês. Inventa, ele tá aí tudo seda, né? Ainda vim assar aqui, gata. Um pouquinho de queijo coalho. Aí, vim fazer aqui, gata, o passaporte. Peguei o pão, tasquei aqui a carne moída. Tasquei a salsicha. Tasquei mais carne moída. E aí, eu já vim tascar aqui o... Como é o nome disso? Minha gente, maionese, né, gata? Então, eu confundo. Aí, aqui, o ketchup. Agora, gata, o queijo ralado. E, por último, aqui, o queijo coalho frito, né, gata? Fiz isso nos dois, gata. Ficou desse jeitinho o nosso passaporte. Olha, minha gente, tá aí o Maguila aqui. A gente vai ver aqui quem é. Aqui é um pão meio dele. Vamos ver quem a gente consegue comer mais. Não, comer mais não. Aqui dorme com fome. Não, não, não. Ele jura que vai comer sozinho. Olha, como é? Bora logo, não deixa de conversa. Não, não enxerga a tereza. Não, não sei de como é que faz. É pra mim ensaiar, gata. Não, ensaiar a tereza. Agora, tá batando com fome. Não vem a nossa bota, não. Não, eu queria segurar, que eu vim. O que você faz com a boca? Olha logo. A bexiga. Agora. Agora. Fase. Ah, pera aí Não, vai se embora, vai se embora Não, vai se barachear o seu fumbi Não vai tanto, vou comer Vamos sentar Vai tentando Ei, você pode segurar não Você está roubando Ah, como é que eu vou ver Eu vou segurar Segura não Que desgraçado Ah, como é que eu vou ver Amor, vai Segura não Que o seu líder está vendo Tem que jogar na Na moral Desgraça Vai diminuir por fora, minha gente Madinho, vai Eu estou terminando Respira Respira fundo Respira fundo Respira mais fundo Está errada Está errada Está errada Está errada Estou indo Devagarzinho, não precisa comer rápido não Valde o seu, Valde o seu Ei, eu comprei devagar Eu também vou comer esse ponto todinho agora Vou trocar de lado pra dar mais sol Vamos, vou ter um d'água Você já viu a água, vai ter todo novo aí É mais cheio pra mim, não? Eu acho que não vou jogar mais, não vou jogar de novo Com o prato também, né? Gula o prato, lá Ganhou, ganhou Ganhou, não foi?